Polícia Federal e Controladoria Geral da União investigam o desvio de verbas públicas na área da educação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã na macro região. O dinheiro que deveria ser investido em educação nunca chegou ao destino final. A operação Prato Feito começou depois do inquérito policial instaurado em 2015, a partir de uma informação apresentada pelo Tribunal de Contas da União, que relatava possíveis fraudes em licitações de fornecimento de merenda escolar em cidades do estado de São Paulo, Distrito Federal e Bahia. Grupos criminosos agiriam contatando prefeituras por meio de lobistas para direcionar licitações de fornecimento de recursos federais à educação. Em outros casos, as associações criminosas se ajudavam mutualmente. Eu consegui um contrato de merenda. E aí, você não quer ajudar aqui, ajudar entre aspas na campanha, porque isso é propina, para que você consiga no futuro um contrato de uniforme escolar? Então, basicamente, era dessa forma. Pelo menos 29 empresas e seus sócios estariam envolvidos no caso e, segundo a controladoria, 1 bilhão e 600 milhões de reais foram desviados. Cinco grupos criminosos são suspeitos de desviar recursos públicos federais que seriam destinados à compra de merenda escolar, material didático e também uniformes. Segundo a Polícia Federal, 154 mandatos de busca e apreensão foram expedidos e 30 municípios serão investigados. Entre eles, Pirassununga e Monte Alto, onde na manhã desta quarta-feira, documentos foram apreendidos. Eles vieram numa operação, fazendo busca e apreensão de documentos licitatórios e estiveram no gabinete fazendo busca e apreensão também de agendas e cartões, referente ao exercício 2014, 2015, 2016 e 2017. Há um mês, a Prefeitura de Pirassununga já havia sido notificada sobre o levantamento de documentos relacionados a licitações. Nós recebemos há cerca de 20 dias ou um mês atrás o pedido requisitando um procedimento licitatório e nós fornecemos essa documentação, mas não sabíamos que teríamos essa ação aqui no município e na Prefeitura. No caso de Monte Alto, computadores também foram levados pelos agentes. Por lá, os dois endereços visitados têm relação com o empresário do ramo alimentício, preso em novembro de 2017, depois de uma investigação de fraudes em licitações de prefeituras no estado de São Paulo e Minas Gerais. Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído. Suco substituindo leite, áudios de empresários que falavam corta a carne, fornece ovos todos os dias para essas crianças. Gabriela Camargo de Pirassununga para o Jornal da Clube. A administração do Shopping Center de Monte Alto disse por telefone que não tem nenhum envolvimento com a operação da Polícia Federal sobre esta empresa que atuava no centro comercial. A defesa do empresário de Monte Alto disse que ainda não teve acesso ao processo.